Oi gente, tudo bom? Voltei, voltei com mais um vídeo e esse vídeo é super legal porque eu estou aqui numa lojinha que tem muita coisa apenas de uma libra e eu vou mostrar pra vocês então já deixa o seu like, compartilha com todo mundo aí, se inscreve se você não é inscrito e bora lá que eu vou mostrar pra vocês E aí Esses enfeitinhos aqui, gente, uma libra aqui é pras mulheres, absorvente também, uma libra tem muita coisa, gente desodorante uma libra olha a parte aqui de pincéis, gente, uma libra também ó, cílios olívia também, ó aí tem outros preços também, tá, gente mas assim, a maioria são uma libra esmaltes ó, esse aqui um e cinquenta esse aqui, outros três ó, os esmaltes ó, sabe aquelas de unha um e cinquenta também opa ó olha que lindos dois tem roupa também ó coisa de casa essas velinhas, gente, aqui as pessoas usam muito essas velas, sabe? pra cheiro uma libra tem outros também toalha cinco ó, a parte do tem a parte dos salgadinhos, ó doritos um e setenta cinco ó, vamos ver os kit kit um uma libra deixa eu ver o Kinder Bueno um e cinquenta o Kinder Bueno é de ficar louco, né, gente? que legal, gente adorei, adorei, adorei essa loja diferente, ó tem os tem os sucrilhos também muito, muito legal muito diferente do Brasil, né? tem roupinhas também, ó tem roupas e me perdi aqui da minha irmã e da minha mãe tava aqui gravando pra vocês e me perdi agora até achar elas aqui tem algumas algumas blusas assim deixa eu mostrar mais ou menos pra vocês blusinha mostrar pra vocês o valor três três libras tem vários modelos muito bonitas tem shortinho assim, ó difícil mostrar aí mas, ó tem esses shortinhos assim dois e cinquenta tá muito bonito vestidos doze ó, tem uns vestidos quatorze minha irmã diz que aumentou um pouquinho, né? que tá um pouquinho mais caro que o normal que ela sempre que ela vem aqui que às vezes ela compra ó, oito que ela já levou algumas coisas de dois e cinquenta três e agora olha, amei essa e agora aumentou um pouquinho essa tá cinco de seis tá cinco ó, tem calça jeans ó, doze de quinze tá doze ainda tá muito barato em relação ao Brasil né, gente? aqui tem os moletom ó ó tem moletom também assim mas o qual ganhou meu coração foi esse não só o meu, né? minha irmã também amou ó, tem calça também deixa eu mostrar pra vocês olha que linda tô mostrando pra vocês e vendo ao mesmo tempo porque esse eu não tinha visto que lindo deixa eu tirar a pílula vocês me guardou, gente eu tô filmando e tô mostrando vamos ver o valor ai, esse aqui eu não sei se esse aqui é o conjunto mas ele tá doze eu acho que doze o... ó peraí tá doze mas acho que é doze a blusa mas é muito linda papo de dormir também vamos ver um valor ó, oito aqui aqui tá oito ó de dez tá oito ai, eu amo esse personagem aqui gente, eu amo essas negras de de Disney amo ai, da gatinha que bonitinho agora a gente chegou num bazar aqui tem muito bazar eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como funciona e os preços esse aqui tipo esse móvel aqui quinze tem assim também penteadeira vinte ó tem mala também tem equipamentos tem sofá também ó vou só esse sofá tá acredito eu que que não sei que já esteja até vendido não sei ó tem mais sofá ah cento e quarenta e cinco ó aqui o sofá cento e quarenta e cinco tem assim poltronas ó vinte e cinco sofá cama também esse sofá cama cento e dez olha esse aqui dezoito esse aqui conjunto sessenta e cinco tem roupas também né de três libras aqui tem muito ó olha que lindo esse pelo menos eu custei três libras mais roupas tem calçado também uma libra olha esses casaquinhos também uma libra olha que bonitinho esse esse de três tá um gostei desse tem calça olha essa calça que bonita eu gostei dessa essa daqui tá as numerações aqui é diferente sabe aqui tá duas libras essa tá muito bonita essa tá linda tem de duas libras também saias mais ou menos pra vocês conhecerem um pouquinho do bazar daqui tem muito bazar gente muito bazar aqui ó olha que linda gente a gente veio aqui na catedral muito linda só que ela tá fechada não vai dar pra gente ver conhecer ela por dentro mas ela é muito linda essa parte aqui ela é igual um convento nossa o cara tá pintando a igreja gente olha que lindo não dá muito não não sei se vocês conseguem ver mas olha que lindo muito lindo que lugar lindo já cheguei em casa eu vou mostrar pra vocês algumas roupas que eu comprei algumas outras coisinhas que a gente comprou primeiro eu vou mostrar o que eu comprei naquele bazar gente mostrei um pouquinho pra você mas é assim o bazar daqui tem muito bazar muito bazar mesmo com muita roupa bonita assim aqui é tipo assim não é porque muita gente fala assim bazar ah bazar é roupa usada é roupa né tipo feia abandonada mas não gente aqui o bazar é muito muito legal vocês viram lá que não tem essa questão é bem cuidado as roupas enfim e eu vou mostrar pra vocês tá bom o que comprei no bazar bom gente lembra que eu mostrei pra vocês essa calça não resisti e trouxe pra mim ela é duas libras tem também tem também essa calça gente a malha dela é maravilhosa essa calça que até eu olhei não sei acho que até filmei pra vocês mas eu pensei né eu falei né não vou levar aí minha mãe falou é duas libras também gente cadê aí minha mãe falou assim leva pra você que eu sei que você gosta e às vezes né pra dormir e tudo mas desculpa gente eu não vou não vou usar só pra dormir tá que eu sou dessas essa daqui é da minha mãe tá essa daqui é da minha mãe sabe aquelas tipo malinha ela também pagou duas libras é de manga comprida tá e aí naquela outra loja que eu comecei o vídeo mostrando de uma libra tal eu comprei essa aqui que eu paguei três de três e cinquenta eu paguei três e minha mãe também pegou essas aqui ó essas meias aqui que ela é acho que é cinco pares se eu não me engano é cinco pares por dois e cinquenta de três por dois e cinquenta aí tem outras outras coisinhas aqui mas que não é não é roupa é coisa de comida mesmo gente sabe essas esses salgadinhos olha aqui eu tô com meu pé aqui porque eu tô sentada aqui no chão gente ela comprou três se eu não me engano um e setenta cinco deixa eu ver o que mais essas eu amo sabe tipo o o o fine mas não é o fine sabe eu amo deixa eu ver o que tem mais aqui é que tem tinha mais coisas ó mm a gente comprou dois desse tinha tem mais um parecido com esse aqui compramos o guaraná também é que agora tá meio vazio porque a gente foi meio que distribuindo pra comer sabe a sacola também porque aqui gente assim é não tem você tem que comprar sabe então a gente é uma uma libra essa até a etiqueta aqui de um e cinquenta pra um mas é isso gente espero que vocês tenham gostado da nossas nossos passeios vocês viram né eu imaginei que eu iria só numa loja quando vê fui pra outra loja né pro bazar que na verdade é uma loja normal não é um bazar como muita gente acha fui na catedral só que não tava fechada a gente conseguiu só entrar no jardim que lindo maravilhoso tinha um um moço lá pintando a igreja gente perfeito é que a dificuldade é que é a língua gente pelo menos eu não sei inglês me viro mas eu não sei direito sabe então assim pra mim chegar eu ia chegar e falar falar pra ele que é muito lindo mas aí a gente fica meio assim porque aqui eles são diferentes do brasileiro também né então eu fico meio assim de chegar aí né mas muito lindo muito lindo mesmo mas é isso gente já deixa o seu like compartilha com todo mundo eu espero vocês no próximo vídeo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau